Bom senhoras e senhores, depois da nossa última batalha aí contra o Lula Molusco da franquia do Bob Sponja, hoje estamos de volta aqui porque aparentemente ele quer uma revanche, desta vez em termos mais amigáveis acredito eu. É exatamente isso que vocês entenderam senhoras e senhores, hoje essa Lula Mortífera do Mal aqui está de volta no mundo de Friday Night Funk pra acabar com a nossa raça mais uma vez. Esse mod aqui foi recém lançado e parece ser muito interessante e muito bem feito também, tá ligado? Então sem mais delongas senhoras e senhores, vamos partir direto pra esse mod, não vou ficar dando apresentação sobre o óbvio aí, o que é Bob Sponja, quem é Bob Sponja, quem é Lula Molusco, todo mundo aqui conhece, tá ligado? Todo mundo que tem um embrião aí dentro do corpo, isso aqui pareceu meio alien da vida, né? Enfim, sem mais enrolação senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, tá bom? Já deixa o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecer o crescimento do canal e da parada, Vocês já sabem, eu falo isso em todo começo de vídeo, tá ligado? São vídeos todos os dias, sobretudo, mas um pouco especialmente sobre o Friday Night Funk Se inscreve aqui se você não está inscrito, sem mais delongas senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, que é esse careca bonitão aqui que a gente vai enfrentar hoje, tá ligado? Então, bora lá! Ai, que fofo! Já começou com uma animação muito bonitinha, tá ligado? A porra da cara do Lula Molusco, né? Que coisa... Oxi! Cara, é a primeira vez que eu vejo o mod começando com agradecimento... Ah, essa música, velho... Tomara que eu esteja conseguindo colocar, tá? Se tiver uma música diferente, é porque essa música provavelmente tem copyright, é uma música do desenho, Mas enfim, estamos aqui, senhoras e senhores, Squidward's Night Funkin', tá ligado? Que seria basicamente o nome do mod aqui, dá pra ver que o Lula Molusco está com a sua clarineta na mão Conhecedores vão saber aí que ele não sabe cantar muito bem e tocar clarineta também e fazer porra nenhuma direita Enfim, tô brincando, né? Me identifico bastante com o Lula Molusco porque ele só se fode na vida, igual eu Enfim, vamos então aqui direto... Eu não vou entrar em nada aqui porque aqui no Freeplay tem até uma opção a mais aqui, mais bônus songs Mas eu quero entender o que tá acontecendo ali atrás, tá ligado? Tá o Lula Molusco de um lado, feliz da vida, e do outro lado tá o Bob Esponja fazendo cosplay de menina do Exorcista, tá ligado? Eu não sei exatamente o que é isso, ele tá fazendo exatamente um ao contrário Mas tudo bem, eu não tô aqui pra questionar, eu tô aqui pra jogar o mod, então vamos lá, galerinha Bom, temos aqui a única semana, que no caso é a semana Squidward Três músicas aqui, Squidward, que seria Lula Molusco Barnacles, que seria, acho que Mexilhões E Tentacles, que seria Tentáculos, tá ligado? E o nome da semana aqui é Aion Squidward Eu não entendi, deve ser algum meme que eu não entendi, gringo, tá ligado? Mas enfim... Ah, não tem dificuldade? Porra, que legal! Então vamos começar essa bagaça, a empresa nem escolheu hard porque Acho que o jogo já definiu isso pra gente, tá ligado? Ah, começou sem... Caralho! Nossa! Já começou com essa? Meu Deus, eu não consigo nem admirar nada, velho Tá, agora dá um... Olha o Patrick ali do lado, velho E o Bob Esponja do outro, e a casa do Patrick atrás E a fenda do... Tá muito bem desenhado isso aqui, é uma impressão minha Meu Deus! Não, isso aqui vai ser tipo salsicha, né? Vai ter trin... Eu não posso... Caraca, isso aqui... Nossa, eu não posso errar, gente Nossa, eu não consigo nem admirar o cenário porque A música já começou frenética aqui Cara, eu vou muito perder aqui, velho Agora, como que a gente tá respirando debaixo do mar Bom, aí é um questionamento que você tem que fazer Se você assiste muito o Bob Esponja Já acabou? Essa foi a música? 3, 2, 1, 1... Ok, agora eu espero que a música seja um pouco mais calma Por que que ele tá cantando Com a clarineta na mão como microfone? Eu deveria estar cantando na clarineta... Eu ia ser meio clarineta na foda-se O que eu tô falando? Gostei do vocal... Eu acho que o vocal dele é do Lula Molusco Gringo mesmo, tá ligado? É tipo, igual eles fizeram com salsicha Que eles pegaram um diálogo Ah, mano, os botão tá quebrado, velho! Cara, os botão tá quebrado, gente Fudeu, tá ligado? Vamos lá Bob Esponja e o Patrick estão curtindo a musiquinha, tá ligado? Esse olho do Patrick tá meio desconfortável de olhar Mas tudo bem Casa dele ali atrás linda, como sempre Infelizmente é só o único cenário que eu tô vendo, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, a areia, as casas Estão bem fiéis ao desenho Especialmente o céu, que na verdade é o mar Vamos lá Agora eu peguei o ritmo Cara, seria muito legal se a namorada Estivesse com a roupa da Sandy, tá ligado? E eles tivessem com um capacetinho na cabeça Faria mais sentido, tá ligado? Ah, tadinho! Eu falo, tadinho, ele tá chorando Mas a música deu meio que um paralelipi O quê? What the fuck? Ah, vai se lascar, eu achei que era... Eu achei que era um monte fácil Achei que era um monte tranquilo Eu achei que era um monte suave Não Só tomei no cu de novo Que coisa mais linda, né? Tem como mexer em alguma coisa no options aqui, velho? Ah, tem sim, filha da puta Não tem nenhum input Peraí, mas já tá no nenhum input Ah, aqui ó Tem que colocar o true aqui Pra você poder fazer o ghost tapping, caralho HP Game Multiplayer HP Drain Multiplayer Foda-se, mano Vou colocar... Vou colocar 100 aqui nessa porra, tá ligado? Mentira, eu só tô brincando um pouco aqui Porque parece que esse mod não tem story Infelizmente, tá ligado? Não tem cutscene Não tem absolutamente nada Improved Health Heads Ah, tá, pra ir mudando os íconizinhos da cabeça Curse Display Simple Note Offset Tá, vamos ver se agora pelo menos vai dar pra dar uma brincada E tem mais músicas bônus, aparentemente Porque tá bônus som Ah, tem duas músicas Squid Zanova Squid Zanova é a música da semana da Sarvante, né? Eu acho que é do... Puta, esqueci o nome Tem a Sarvante, tem o Ruv E tem a porra do Mequetreff lá Que sofreu rage pra caralho, velho Esse eu vou querer ver depois Mas enfim, vamos nesse tentacos primeiro Porque eu acho que se eu massacrar setas Agora eu consigo, tá ligado? Vamos ver se eu consigo Ah, legal! Ativou muito o Gostep no meu rabo Eu não acabei de ativar a porra do bagulho, cacete? Eu não acabei de ativar isso aqui? Ou eu tô ficando louco? Ué? É o... É de que... Peraí, ele salvou os bagulhos ou não? Ele não tá deixando Como é que eu saio daqui? Ah, tá É só... Não, pera Eu já apertei isso aqui, caralho Deixa eu ativar o Gostep, mano! Não consigo ativar Ah, agora ele deixou Eu tenho que apertar o ESC Eu tava apertando o Backspace Ele tava voltando Não, eu não quero ir no Store Mode Como não tem, tipo, história Nem nada do tipo Dá pra gente só ir nas músicas Caralho, o maluco tá mais atacado Do que quando ele era o Trick Filho da mãe, velho Vamos lá Agora eu vou botar pra foder, velho Ó Pra preparar o bonezinho do Pato Donald aqui, ó Agora vai Segura! Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer ainda assim Então, né? Não deu muito certo isso aqui Eu... Sério? Você quer que eu brinque mais ainda? Você quer que eu brinque mais ainda? Então não tem problema Pronto Zerei isso aqui Isso aqui eu vou triplicar Eu vou... Ah, não O máximo é isso aqui Tá Cinco no máximo Você quer brincar? Então, ó Vamos brincar, velho Vou usar o Game Shark Shit Code Dentro do Friday Night Punk Isso aqui não é pra simular um jogo de PS1 Então agora vai ser um PS1 aqui No seu rabo! No seu rabo! Agora você tá lascado Não vou perder vida, né? Posso ficar de boa aqui, ó Ah, é seu otário! Agora eu vou humilhar também, velho Vou humilhar, tá ligado? Eu tô jogando no Kid Mode do jogo Mas foda-se Eu só quero ouvir a música, velho Eu desisti porque é muita nota, velho O Lula Molusco tá babro, velho Como é que ele tá? Tá babro! Não tem como Não tem como tankar, velho Isso aqui tá mais punk do que quando ele vira a porra do Trick E o Suicide Squad Ward lá, mano Caralho, nervosaço, mano Mas o mod é bem feito, velho Não vou mentir, não As animações são legais, os vocais também Ele é quase um salsicha, tá ligado? Eu adorei, tipo, o Bob Esponja e o Patrick Como meio que faz parte do cenário Como se ele estivesse assistindo a gente, tá ligado? Eu gostei desse detalhe aqui Achei da hora Mas calma aí que o mod ainda não acabou Eu só tô expelindo as minhas expectativas com antecedência É muito rápido, cara Ah, legal E ainda tem nota aqui Calma, calma, calma Não, não tem o ataque do cara Tá, tá tudo bem Ele tá safe, ele tá bem Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, tá muito bem Tá muito vivo, tá muito bem Bom, vamos esses squids a nova aqui, tá ligado? Eu acho que vai ser a mesma coisa, provavelmente Só a música diferenciada 3, 2, 1, go Ué Ah, então agora a gente tá na igreja Olha, que legal, velho Mudança de cenário aqui Essa aqui é a igreja da Servente, tá ligado? É onde tem a música da Caça Nova Peraí, é o Celever ali atrás Não no pôster da esquerda, o da direita ali Celever Remastered Tá, o nome do cara é Celever, que eu não lembrava, tá? Tem o Trollface ali atrás, ou é impressão minha? Essa música é boa, velho Eu acho que é o Trollface ali atrás Eu acho que é o Trollface ali atrás É bárbara essa música É bárbara essa música O que que a gente tá fazendo na igreja? Como o Lomonso tá respirando Não me pergunte, é a igreja da Fenda do Biquíni, mano Se é que tem isso lá Ó lá Errar tudo Vamos no modo very easy aqui No modo auto win Tô tentando edificar se aquilo realmente é um trofeio Seu namorado não me deixa ver direito Mas eu acho que é Tem algumas diferenças sutis aqui, ali Tá só pro instrumento Eita, porra Nossa Eu lembrava que essa música era tanta nota, assim Olha isso, velho O cara tá babando na porra do... 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 Da clarineta dele, velho Eita, porra 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 Se lascou, velho Vai chorar? Tá triste, meu nobre Tá triste? Se lasca eu não Tem mais uma música boa no exclusivo Que a gente vai ver depois dessa, hein A música tá boa Tá bárbara, velho Gostei dos vocais do Lama Luz Que encaixaram bem, velho Os meus não Porque os meus tão tudo uma bosta Tô tudo azul Tô blue balls pra caralho, mano Vamo lá Toma Otário Desculpa Eu tô meio que usando o cheat code aqui Mas é porque eu quero ver as músicas Mano, a partir da primeira música Quando eu ouvi eu meio que desisti mentalmente Falei, ah não, mano Não tem como não Esse William Song E que porra é essa? Tem um gato no ícone Quer dizer que eu acho que não é o Lama Lama Que porra é essa, velho? Que merda Isso foi, isso foi, isso foi, isso foi Isso foi levemente desconfortável Pra dizer o mínimo Eu tenho certeza que vocês não esperavam por essa conclusão Né, senhoras e senhores Esse foi o mod aqui do versus Lama Luz Que tá ligado Definitivamente um mod com bastante potencial Porém, contudo, entretanto O mod tem alguns problemas, tá ligado Especificamente com as notas que estavam sumindo Com os problemas que eu tive aí ao longo das músicas Tanto que até desisti mentalmente Falei, se lasque, vamo até o final Só quero ouvir as músicas, tá ligado Porque as músicas são boas O trabalho de arte é bacana As vozes do Lama Luz Que também são bem legais, tá ligado O fanservice aqui e ali Sinceramente, eu acho que Incorporei o boy à frente, velho Eu acho que poderia ter tido um pouquinho de história Pelo menos pra meio que ambientalizar a gente Naquele lugar, tá ligado Pelo menos, sei lá Uns capacitinho na cabeça Pra gente respirar ali embaixo Pra fazer um pouco mais de sentido Mas enfim, de qualquer maneira Já deu pra ver que eles só queriam mostrar as músicas mesmo Eu tenho certeza Que vai ter mais coisas desse mod pela frente Pelo menos eu espero, né Tudo deu a entender que sim, tá ligado Pode ser que eu esteja errado Mas enfim, eu espero que a gente possa ver mais coisas aqui Desses mods do Bob Esponja Porque eles estão cada vez mais bizarros, tá ligado Fora a última música lá Todas as músicas foram simplesmente, ó Dá o lindas Quanto esse lua molusco bonitão Que está aqui nas minhas mãos dormindo agora Você percebe até que ele está Com o olhinho fechado É porque ele está a mimir, tá ligado Então, ó Respeito, ó Mas enfim, senhoras e senhores Já deixem o like de vocês aqui Se vocês ainda não deixaram E se vocês gostaram desse vídeo aqui Pra fortalecer o nosso trampo aqui Recomendem mais mods aí Pra poder jogar aqui E me deliciar Com essas coisas gostosas aqui, né Que adoro estourar os meus dedos todos, tá ligado Se inscrevam no canal Se você ainda não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade E dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu tenho algumas aventuras Pra fazer embaixo do mar, tá ligado Preciso colocar meu capacetinho E respirar por um canudinho, tá ligado Então, a gente se vê na próxima Um beijo Valeu, falou, até mais E tchau